E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wesley e hoje aqui eu tô trazendo pra vocês o Wesley Sobrevivendo. Tá certo, último episódio aqui, troquei o piso, né? Deixa eu coletar esse ouro que eu tinha colocado na fornalha. E eu não peguei minhas coisas aqui ainda, né? Depois daquela grande guerra lá que eu tive. Tá, mas de qualquer forma eu vou ainda... É... Eu tô com o inventário cheio e eu quero guardar essas madeiras aqui, então... Bora lá. Tá, é... A madeira eu vou deixar aqui mesmo. Opa. Hum... Pera aí, eu vou guardar tudo. Aí eu vejo que eu pego e que eu não pego. Galera, eu acho que eu matei aí algum mob e ganhei essa batata aqui, ó. Que ela apareceu aqui. Com certeza de eu ter matado algum mob, né? É, só deixa eu pegar esse frango aqui e comer ele, que eu tô com fome. Tá, abriu o baú sem querer aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar 64 blocos de terra e de madeira. Vou andar com esses três gravetos. É... Pedra, pode deixar. Lá preta, deixa, deixa, deixa. Batata. E aí? Não, deixa a batata. Vamos coletar aqui minha pá, minha picareta, minha outra picareta, meu frango que eu vou pôr na fornalha. Picareta. Nossa, tem picareta, hein? Tem aqui. Vamos pegar esse filézão. É, mais uma picareta. Essa é de ouro. Ah, é! E eu tenho que coletar agora só mais um ouro pra fazer a... Só mais um ouro pra fazer a mesa de trabalho, né? Porque eu coletei obsidians e elas estão... Onde que tá as obsidians que eu coletei? Acho que tá aqui em cima. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Obsidians, ó. Tenho 23 obsidians. Tá chovendo aqui. É... Deixa eu coletar essas canas de açúcar. Tá, vamos ver se não caiu nenhuma. Beleza. Aqui não caiu. Nossa, agora caiu tudo aqui. E não para de chover. Tá chovendo aqui. Já peguei. Deixa eu ver se falta essa. Então, pessoal. Esse episódio aqui, então. Já que falta um diamante pra eu fazer a mesa de trabalho. O que eu vou fazer agora? Vai ser ir lá na... Vai ser ir lá na caverna e procurar diamante. Só deixa eu pegar meus ferros aqui. E eu quero coletar ferros também, porque eu vou fazer aquele monstro que me ajuda lá com os mobs. Certo? Então, tá, beleza. Deixa aqui. Só deixa eu vir aqui fazer papéis. Papéis. Opa. Certo. Olha, deu certinho. 64. Tá, já vai dar pra fazer mais algumas instantes. Então, pessoal. Vamos lá, então. É... Na caverna. Procurar diamante. Minérios de ferro. E... Mas antes... Deixa eu pegar aqui. É... Deixa eu pegar aqui não. Deixa eu sair aqui fora. É, eu ia caçar, matar alguns animais. Mas deixa quieto. Vamos lá na caverna. Eita. Ah, é. Deixa eu ver a dificuldade aqui. Tá no... Difícil. Opa. Apertei aqui. Sem querer. Apertei aqui. Sem querer. E já comecei a rimar de novo. Essas rimas são terríveis. Então, vamos descer aqui. Ai. Tá. Dá aquela olhada 360 graus. Oi. Tá tudo iluminado aqui. Então, vamos descer. Vamos descer, que eu quero ferro. E diamante. Ouro nem tanto. Gosto mais de ferro e diamante. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Filha da mãe. Ai. Morre. Então, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Olha o Creeper lá no fundo. Eu acho que ele está vindo para cá. Vamos matar esse Creeper. Vem cá, Creeper. Droga. Não explode, por favor. O que eu vou fazer, pessoal, é o seguinte. Eu vou entrar na... Eu vou andando na caverna, né. Aí, eu vou coletar os recursos. E aonde eu já coletei os recursos, eu vou fechar. Fazer uma parede. E fechar para que eu não possa ir mais. E eu já ia reto aqui, achando que era uma descidinha assim. Então, eu vou entrar aqui, por exemplo. Vamos vir aqui, ó. Para a direita, ó. Por exemplo. Eu entrei aqui à direita. Peguei todos os minérios. Não tem mais nada aqui. Então, eu vou voltar e vou fechar esse lugar para que... Para eu não ficar andando no lugar à toa, assim. Vamos dizer. Que eu nunca andei. É, mas... Agora, eu não quero carvão. Eu quero é ferro e diamante. Que diamante é muito chatinho de achar. Ai, ai, esqueleto. Morre, 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 morre. Ô, louco. Dei quatro nele. Ele não morreu. Então, vamos explorar para cá. Olha aqui. Tem ferro aqui. Então, bora pegar já. Só deixa eu dar uma olhada aqui, né. Para os lados. Vai que vem um creeper aí. Nunca se sabe, né. 16. Eu quero ferro para fazer aquele bicho lá. Que bate em todo mundo lá. Eu acho que é golem, golem. Sem lá. Não sei escrever o nome aí nos comentários. Mas eu já esqueci. Deixa eu tirar uma picareta daqui. Ixi. Ai. Aí. Beleza. É... Tirar essa pedra. Bom. Ui. Quase que eu caí aqui. Deixa eu tampar isso aqui. Vai. Tá certo. Aqui tem ouro. Eu vou coletar ouro também. Aproveitar que eu já estou aqui. Já pego também. Ai, 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 ai. Eu quero tampar isso aqui. Mas eu estou com medo de cair ali. Vamos com calma. Calma. Relaxa. Relaxa. Vamos aqui. Ah, beleza. Tampei. Vixe. Olha só, cara. Essa caverna aqui tem lava pra caramba. E quando tem lava, tem diamante. Mas até agora eu só achei quatro diamantes. É, isso aqui eu vou precisar da picareta de ferro. Né? Tá. Picareta de ferro. É... Eu vou fazer uma ponte. Pra mim. Pra eu ir lá do outro lado. Pra eu ir lá do outro lado. Ah, vai. Fazer uma ponte pra ir pro outro lado. Tá aí, ó. Beleza. Opa! E aí, aranha? Cadê minhas tochas? Droga. Esqueci lá no baú. Ah, não. Tem que voltar pra pegar. Ixi. Ué, o que aconteceu aqui? A lava... Hum? Eu coloquei terra aqui. A lava, por acaso, queima terra? Eu, hein? Então, pessoal. Vou ter que voltar aqui. Fazer o quê, né? Vou ter que voltar. Deixa eu andar com a minha espada. E ir lá pegar os... As minhas tochas. Então, vambora. Vamo que vamo. E é isso aí. Pula aqui. Opa! Tem algum esqueleto por aqui, hein? Ah, ele já tá me flechando. Que tá me flechando. Galera, minha voz aí deve tá um pouco estranha. Porque eu tô um pouquinho resfriado. E... Meio rouco também. Mas... Gravando Wesley sobrevivendo aqui. E ele não sobe nessa pedra. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe. Tá anoitecendo. Parou de chover. Vamo lá catar as tochas. Nossa, olha. Olha a lua, cara. Lua quadrada. E o meio é preto. Impressionante. Então, vamo pegar a tocha ali. Fala aí, ovelhas. Ovelhas, ovelhas, ovelhas. E eu deixo minha porta aberta, como sempre. Vamo descer. Vamo vir aqui. Cadê minhas tochas? Está aqui, 60 tochas. 60? Vou pegar pedra no lugar de terra, pessoal. Porque eu acho que a lava tava queimando a terra, hein? É, Zé. Vamo ver se eu tenho alguma coisa de comer aqui. Nada. Tá. Vou precisar de comida. Comida. Tá. Já que tá de noite, eu vou aqui dormir. Dormir. Aí. Beleza. É... Tem um zumbi pegando fogo lá no fundo. Tem um esqueleto aqui pegando fogo. Deixar ele. Essa caverna aqui, pessoal, eu vou ficar um tempinho sem usar ela. Por enquanto, eu vou explorar aquela outra lá. Opa. Tinha um buraco aqui, mas tá sossegado. Eu vou ali matar aquela vaquinha ali, porque eu preciso de carne. E eu queria dar mais umas exploradas. Sei lá, sair andando aí. Mas... Eu só vou fazer isso depois que eu fizer o mapa. E se eu não me engano, pra expandir o mapa, porque ele é pequeno... Vem cá, porco! Pra expandir o mapa, é só colocar papel em volta. Mas esse episódio aqui, eu vou ficar na caverna novamente, porque eu quero diamante pra fazer a mesa de trabalho. Aí, quem sabe, no outro episódio aí, eu já passo o mapa e nós vamos explorar aí. Nossa! Olha só quantas vacas aqui. Tá louco. Moe! Tá, vou matar mais essas duas aqui. Beleza. É, tem um ovo aqui, então tem galinha por perto. É, pelo que eu percebi, eu tô num lugar que... Que tá em volta da água. Como se fosse uma ilha gigante aqui. Porque se eu saio andando, no final tem água. E vamos ver aqui, eu peguei já bastante. Onze, sete, dezoito comidas. Vamos voltar lá e assar essas carnitas. Essas carnitas. Fala aí, ô porco. Tem muita caverna. Tem muita caverna aqui perto da região aqui da minha casa. E... Nossa, eu achei que era um enderman aqui, negócio preto lá. Opa, tem um buraco aqui. E como tem muita caverna, eu não vou me preocupar, então, com minérios. Né? Tá. Entra aqui. Deixa a minha porta aberta. Como sempre, colocar onze aqui. Oito aqui. Vamos descer aqui, enquanto assa ali. É... Eu não sei se o som tá baixo, é porque deu um probleminha no meu microfone. Ele acabou desmontando aqui. Não é que ele desmontou, é que eu me espreguicei na cadeira. E... Eu apertei com o braço o microfone e acabou quebrando aqui uma parte. Ele tá funcionando, mas tá quebrado. Né? Então, eu não sei como é que tá o áudio aí. Mas eu vou ter que comprar outro agora, né? Não vou poder ficar com esse negócio quebrado aqui. Tá. Ai, vai, vai, vai. Ah, tá bom, pessoal. Depois eu coleto essas carnes aí que tá na fornalha. Eu acho que essa aqui já é o suficiente. Até eu achar alguma coisa lá. Né? Então, vamos voltar lá. Porque o negócio é... É louco, velho. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Eu vou descer por aqui mesmo. Aí. Tem uma árvore aqui, velho. Uma árvore no meio da caverna. Ai, zumbi. É here. Ai, sofri dano. Tá, vamos descer aqui. Cara, tem mais caminho aqui pra cima. E tem muito carvão aqui. Tá, vamos vir pra cá. É pra cá que eu quero vir. Ir. Vir. Vir. Cadê a ponte que eu fiz? Tá aqui. Muito bem. O que que é isso? Ô, louco, velho. Que armadura que é essa? Cadê a minha espada? E essa armadura aí, ô, zumbi? Ai, você caiu lá embaixo. Eu queria ver o que acontecia quando eu matasse você. Se você ia me dar essa armadura muito louca aí. Tá, vamos pegar aqui. Ferros. Porque ferro é muito bom. Eu queria achar aquelas dungeons. Eu não sei se é isso o nome certo, dungeon. Mas é aquele lugar lá que tem trilhas, linhas de trem lá. Trilhas. Ai, esqueci o nome. Mas vocês devem saber do que eu tô falando aí. Ai. Caramba, caindo buraco aqui. Cadê? Eu não sei porque eu não tô com a pedra aqui do lado. Aí. Beleza. Parece que aqui é o final, pessoal. Parece que aqui já fecha, já, ó. Tem mais nada. Né? Vamos ver se tem algum minério aqui. Tem ferro aqui em cima. Vamos pegar. Vamos pegar. Aproveitar que eu tô aqui já. Tá. Certo. Só vai ter um. Nossa. Só tem um ferro. Tá, vamos pular aqui agora. Aí tá. Coletar. Essa. Esse ouro. Minério de ouro. Certinho. Então, já que aqui é o final. Eu vou vir aqui. Aí. Sobe. Sobe, filho. Pegar minha tocha. Porque eu sei que tocha é fácil de fazer. Ainda mais que eu tenho bastante carvão. Pra coletar nessa caverna. Mas, já que eu vou fechar, então. Pegar de volta. Tá. Aí, ó. Eu venho aqui e coloco. Um. Dois. Três. Tá. Já dá pra saber que eu já explorei aqui. Então, não preciso mais vir. Depois eu vou descer aqui embaixo. Fala aí, zumbi. Zumbi da armadura que eu nunca vi. É. Então, vai. Tem carvão aqui. Ai. Que susto. Eu achei que eu tinha visto alguma coisa aqui. Eu, hein. Sobe aqui. Vamos vir pra cá. Ó. Nossa, galera. Tem carvão demais aqui. Tem muito, muito, muito carvão aqui. Ah, tá certo. Aqui é onde que eu achei diamante. Ah. Então, vamos descer aqui, ó. Vamos vir pra cá. Ferro. Eu quero ferro. Ferro, ferro, ferro. Tá. Aqui não vai ter mais nada, né. Beleza. Então, me dá isso. Deixa eu ver aqui. Não vai ter nada. Deixa eu pegar esse carvão. Aí, beleza. Vamos subir aqui. Pegar mais esse carvão aqui. Acabou o meu picareto. Vou pegar outro. Opa. Aí, beleza. Ó, já tenho 28 pontos de experiência já, ó. Tá vendo? Eu tenho 28 pontos de experiência. Assim que eu fazer minha mesinha de trabalho. Já vai dar pra... Equipar uma... Desculpem aí. Vai dar pra equipar aí uma ferramenta. Mas eu só vou equipar quando eu tiver ferramenta de ouro. Opa. Eita. Dá esses dois carvãozinhos aqui. Então, pessoal. Bom. É... Como eu já fiquei em uns dois vídeos aí. Mineirando, minerando. Ah, esqueleto. Nossa, ele tá com... E aí? E esse chapéuzão aí? Vai. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai, 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 vai. Ai, tem outro ali. Eu vou é sair correndo aqui. Porque... Porque, né? Eu vou... Ai, zumbi é creeper. É creeper. Explode, filha da mãe. Explode. Ai, está rodando aí. Pegou a minha armadura. Não pegou eu. Agora ele me complicou aqui. Coloca, coloca. Como eu já fiquei em alguns vídeos aí só. Nessa caverna aqui. Eu vou sair andando aí por aí. Vou explorar. É... Vou fazer o mapa. Opa, pula. Fazer o mapa, né? E vou dar uma explorada aí no lugar. Pra ver se eu acho outro templo daquele. Que eu acho que é meio chato ficar só numa coisa também, né? Eu ia ficar esse vídeo inteiro na caverna. Mas aí eu estava minerando ali. E pensando, né? Então, vamos dar uma explorada aí, pessoal. É... Muito bem. Vorta, volta. Pra casa. Tá anoitecendo. Eu vou... Enquanto eu faço todas as coisas. Eu vou dormir. Quer dizer, depois que eu fizer todas as coisas. Eu vou dormir, né? Então, deixa eu pegar aqui. Opa, cadê as carnes que eu deixei? Sete. Quatro. Muito bem. Vamos guardar. É... Isso aqui deixa aqui. Isso aqui deixa aqui. Pode guardar isso. Isso. Opa, minério de ferro. Olha aqui, ó. Já achei mais vinte ferros. E dá esse aqui. Vou pôr aqui. Ah, não. Peguei carvão também, né? É... O carvão, né? Vamos pôr o ouro. E tá, beleza. Então, vamos fazer o mapa aqui. Eu vou precisar de folha. De ferro. Eu vou precisar de redstone. Eu acho que, por enquanto, é só isso. Vamos ver aqui. Então, tá. Primeira coisa é fazer a bússola. Bússola. Aí, eu vou fazer o mapa aqui. Se eu não me engano, é isso. Me dá essas folhas de papéis. Isso, o mapa. Então, vamos pegar o mapa aqui. Vamos dar uma olhada nele, ó. Ó, ele... Mostra só essa região que, aliás, é pequena. Parece que é grande, mas é pequena. Tá. Como é que sai disso? Ah! Não sai. Ah, tá. Então, vamos pegar esse mapa. Vamos pôr folha em volta pra ver o que acontece. Ah, saiu outro mapa. Ué, e esse aqui? Ah, esse aqui era folha. Ah, sim. Olha só. Já deu até uma ampliada. Agora sim, hein. Vamos colocar mais folhas em volta ainda. Ah, então vamos ampliar isso aqui pra caramba. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Vamos olhar agora. Nossa, olha só isso. Agora o mapa tá gigante. Agora vai dar pra explorar bastante isso aqui. Então, o primeiro lugar que eu vou é nesses marronzinhos pra ver se tem alguma vila. Não, eu vou pra cá, ó. Nesses... Ali é a floresta, né? É, lá é a floresta. Tem uns cinza ali. Eu vou ver o que que é. É, tá. Ouro. Vou pegar só o ferro aqui. E vamos dormir. Vamos lá, então. Vamos explorar essa floresta aí. Beleza. As ovelhas estão cantando. As ovelhas estão cantando. Vamos lá pra floresta, então, pessoal. Ver se eu acho alguma coisa interessante. Ai, Creeper, filha da mãe. Vai assustar outro. Vai pra lá. Some. Aê. Beleza. Vamos lá pra floresta. Vamos ver o que há lá. Olha o zumbi ali. O zumbi que não sai no sol e esconde nas árvores. Tem um esqueleto aqui. Ele não vai sair pra fora, senão eu mato ele. Olha só, tem meio que uma prainha aqui. Uma prainha. Então tá, vamos dar uma olhada no mapa aqui. Nossa, eu achei que o mapa era grande, pô. Ah, não. É, mas só eu tô vendo que tem ilha aqui, só. Eu ia naquele cinza. Aquele cinza, então, é a caverna. É, então vamos subir aqui. Vamos abrir esse mapa, então. Eita, achei que o mapa tinha ficado enorme. Mas não tá tão enorme assim, não. Devia ter colocado mais folhas. Eu tenho mais folhas? Tenho. Então eu vou colocar mais. Mas deixa eu expandir aqui essa área do mapa aqui e abrir, né? Tá certo! Nossa, cara, o que que é isso? Uns blocos ali de terra flutuando. Vamos ver aqui. É, não tem nada aqui, né? Parece que não tem nada aqui. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma mesa de trabalho. Pegá-la aqui. Pôr aqui, pôr o mapa. E fazer aí. Abrir mais o mapa ainda. Vamos ver se dá pra abrir mais. Ah, dá pra abrir mais duas vezes, hein? Ah, não deu? Por quê? Mapa 7? Ah, eu acho que eu já cheguei no limite, então, hein? Será? Nossa. Pode que eu acho que eu aumentei demais agora, hein? Ixi, com certeza eu aumentei demais. Aí, agora ferrou mesmo. Ah, então vamos sair explorando aí, né? Agora que não dá pra usar mais esse mapa aqui. Ei, Wesley. Então, vamos dar uma olhada. Vamos lá naquela ilha, lá, isolada. Vamos pra lá. Eu ia fazer um barquinho aqui, né? Será que eu lembro como é que faz um barquinho? Ah, lembrei! É um barquinho, barquinho. É assim mesmo. Tá aqui minha mesa de trabalho. Vamos pôr o barquinho aqui. Ok? E vamos navegar. Vamos navegar com a minha espada. Deixa eu... Cadê o mapa? Mapa 7. Nossa, galera! Ficou muito grande esse mapa aqui. Olha só. Eu tô vendo lá na árvore algumas sementes de cacau. Vou rodear essa ilha aqui. Vamos vir pra cá. Por cá. Vamos vir aqui. Olha só, cara. É, pessoal. Acho que eu tô numa ilha mesmo, viu? Porque, olha... Até aqui tá rodeado de água. O negócio é muito sinistro. Achei o pântano aqui agora. Eu quero explorar em volta. Depois eu aprofundo. Entro assim dentro da caverna. Vamos vir pra cá. Tá dando umas travadinhas. Mas essas travadas são... Por causa que tá carregando o mundo. Né? Porque tá carregando o mundo. Tem cana de açúcar aqui. Tem areia lá, hein? Tem areia. Opa! Agora deu uma travada monstra aqui, hein? Pera aí. Vamos esperar um golinho aqui. Carregar aí um pouco. Tem mais floresta pra cá. O que que é isso, cara? Nossa, olha. Eu olhei assim. Parece um vulcão. Mas é uma montanha. Vamos vir pra cá. Tô vendo que não vai ter nada aqui. Então vamos dar a volta ali atrás. É. Aparentemente aqui só tem floresta, né? Se eu não me engano, dá pra achar aqueles templos que eu morri pela vaca na floresta também. Opa, barquinho. Não quebra não, não quebra não. Achei que o barquinho ia quebrar se batesse ali. Ó. Floresta, floresta e floresta. Nada além de floresta. Eu quero dar a volta nisso. Será que é muito grande? Vamos dar uma olhada no mapa aqui. Ah, eu acho que eu devia ter andado com o mapa na mão. Aí eu abria. Onde eu já andei. Agora já foi. Agora já foi. É. Será que eu vou achar alguma coisa aqui? Já tô dando a volta aqui atrás já. Beleza. Beleza. Ó, tem um campo aberto aqui. Eu não carregou. Eu não carregou. Vamos descer aqui. Opa, barquinho. Você quebrou. Ah, não. O louco. Mas foi uma batida fraca. Vamos subir aqui, ó. Só tem rio. Vou subir num lugar alto aqui. Vamos dar uma olhada. Num lugar bem alto aqui. Aproveitar que essas árvores são gigantes. Só deixa eu vir aqui na beira. Ver se tem alguma coisa aqui. Ai, porco. Você assustou eu. Vem, 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 vem. Sobe, sobe, sobe. É, depois eu continuo aqui pelo rio. Quero subir nessa árvore aqui, ó. Ai, achei que ia sofrer dano aqui. Então vamos subir aqui pelas vinhas. Tô vendo que ele não vai subir. É, já sei um jeito de subir mais fácil. Só que eu vou gastar pedra, hein. Mas não faz mal. Tá, eu acho que aqui... Ai, já dá. Quase que eu caí lá. Nossa, só tem floresta. Ô, louco. Tem nada. Cadê o mapa? Fala seu mapa. Seu mapa, mapa, mapa. Então, pessoal, eu vou voltar lá. Será que dá pra mim pular na água? Não, não vou tentar fazer essa proeza, não. Porque eu sei que eu vou morrer. Eu acho que dá pra descer aqui, ó. Tá. Pulando nas árvores. Vamos lá. Pula aqui, pula aqui. Eu quero pular aqui, ó. Agora sim eu tento pular na água, hein. Agora, por que essa folha desse jeito? Eu vou voltar lá em casa, então. Mas eu vou voltar por aqui. Vai que eu acho algum templo aí. Muito louco. Pegar meu barquito de volta. E vou andar com o mapa na mão. Vambora. Vamos sim, bora. É, não tem nada aqui. Vamos passar longe aqui pra eu não bater. Aqui também eu vou... Vim pra aqui. Não, vou dar a volta aqui. É, tem muita coisa pra eu abrir nesse mapa aqui, ó. Já achei mais uma área pra cá, ó. Vamos dar a volta aqui na floresta. Pelo jeito só vai ter floresta. Eu acho que eu só vou conseguir achar alguma coisa. Quer dizer... Às vezes aumenta a chance de eu achar alguma coisa se eu... Se eu... Ixi, não vai dar pra passar com o barquinho aqui. Se eu entrar no meio da floresta. Eu vou subir naquela montanha. Nossa, tá cheio de abóbora lá em cima. Caracas. Vamos estacionar aqui. O barquinho quebrou. O que ele me devolve? As madeiras? Vamos subir aqui, pessoal. Vou coletar aquelas abóboras lá em cima. E já aproveitar que eu tô na montanha e ver se eu acho algo. Quebra isso. Cara, eu tenho uma pá e tô andando com o machadinho. Pra você ver, hein. Tô subindo. Aqui, tá cheio de abóbora. Vou pegar, mas eu quero subir aqui em cima e dar uma olhada. É, pelo jeito só tinha... Floresta mesmo. Olha. Então, vou ficar por aqui, pessoal. Nessa montanha mesmo. Próximo vídeo, eu vou continuar dessa montanha. Vai saber o que eu posso achar nessa floresta ainda. Então, é isso aí, pessoal. Tá acabando aqui o tempo do vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Adicione aos favoritos. Não deixe de se inscrever no canal. E um abração a todos vocês, pessoal. Até o próximo episódio de Wesley Sobrevivendo. Como eu disse, parece que eu tô meio desanimado. Mas não é isso. É porque eu tô resfriado e tô com sono. E jogando Wesley Sobrevivendo. Tá anoitecendo aqui. E falou, então, pessoal. Até o próximo vídeo.